Olá, você já ouviu falar em economia criativa? Será que o Brasil tem vocação nessa área? Qual é o impacto dessa atividade nas finanças do país e na geração de emprego e renda? Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Marcos André Carvalho, secretário nacional da economia criativa do Ministério da Cultura. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado a vocês pela oportunidade. Bom, vamos começar explicando, então, definindo o que vem a ser economia criativa. A economia criativa é o impacto econômico dos setores culturais. Hoje em dia, no mundo, a cultura, os segmentos da cultura, são os setores que mais crescem e geram empregos na economia mundial. Então, a cultura deixa de ser o acessório, a cereja do bolo, para se transformar no fermento do bolo dessa nova economia, da nova sociedade baseada na era do conhecimento. Então, justamente, a economia criativa vem estudar o novo impacto econômico dos setores culturais que passam a ser estratégicos para o desenvolvimento do país. Que atividades a gente poderia exemplificar, só para ficar mais claro? Não, os setores da economia criativa são os setores das artes cênicas, a música, a dança, o teatro, o circo. Também os setores de serviço, como moda, gastronomia, design, arquitetura, o artesanato. E as plataformas também, como os games, os aplicativos, os conteúdos móveis, a publicidade. É bem diverso, né? É bem diverso. São 20 setores. E o Brasil tem vocação para essa área, para essa atividade, para esse ramo novo? Muito. O Brasil é um dos países com a maior diversidade cultural do planeta. Nós temos uma nação que foi criada da fusão de três raças, das nações africanas, indígenas, de vários povos. Isso criou um caldeirão cultural com uma diversidade cultural muito rica. Então, com certeza, um país com essa riqueza de cultura, ele pode produzir excelentes produtos e serviços para exportação. E o mundo todo quer consumir a cultura brasileira, né? Se a gente olhar o Brasil de norte a sul, onde é que é a economia criativa? Esse conceito está mais avançado no nosso país? Olha, difícil dizer. A gente tem realmente a cultura espalhada pelo país inteiro. E cada região tem a sua vocação. É difícil dizer. Graças a Deus, nós temos um país rico de norte a sul. Todos os estados têm potencial para o desenvolvimento de políticas de economia criativa. Falando em economia, geração de renda e emprego, qual é o impacto disso tudo? Muito forte. Como eu disse, na crise mundial de 2008, os setores culturais da economia criativa foram os únicos setores que continuaram crescendo. Não tiveram retração e nem estagnação. Foram os setores que continuaram crescendo. Isso demonstra realmente que essa é a nova economia. Então, hoje em dia, no Brasil, os setores da economia criativa são, como eu disse, os setores que mais crescem e geram empregos, mas também são os setores que melhor pagam. Hoje, os trabalhadores da economia criativa, desses setores criativos, são os trabalhadores que são melhor remunerados. E é um trabalho formal, com carteira assinada? Não, infelizmente, dois terços dos setores culturais e criativos brasileiros, dois terços ainda é informal. E, justamente, a Secretaria da Economia Criativa desenvolve hoje programas que trabalham também para atacar esse gargalo, para a formalização dos empreendedores, dos empreendimentos culturais brasileiros. O que vem sendo feito para poder estimular esse setor? Olha, nós trabalhamos em cinco eixos estratégicos. O eixo de formação, porque nós temos realmente um apagão de mão de obra. Então, nós temos hoje uma parceria com o Pronatec, que é um programa de formação técnica do MEC, específico para os setores culturais, para a concessão de bolsas para formação técnica. E outra área muito importante nesse eixo de formação é a formação de gestores culturais, tanto gestores públicos quanto gestores privados. Você sabe, nós temos uma massa de criativos no Brasil que é muito inovadora, mas que não domina ferramentas de gestão. O trabalhador da cultura tem meio preconceito em planejar, em pensar num planejamento estratégico, em planos de sustentabilidade, quais são as fontes de financiamento. Fica muito restrito na política de editais ou na política de leis de incentivo, via lei Rouanet, ICMS, as leis estaduais, as leis municipais. Então, essa a gente também tem investido muito na formação do gestor do empreendimento, na gestão cultural. Ou seja, não basta ter a vocação, tem que ter a qualificação e a capacitação também nessa área, é uma coisa que o mercado exige. Sim, sim. Eu acho que essa é a principal demanda hoje. Por isso, o carro-chefe da Secretaria da Economia Criativa, hoje, é o programa Incubadoras Brasil Criativo, que as incubadoras são exatamente esse ambiente de formação do empreendedor criativo. Nós estamos inaugurando 13 incubadoras em 13 estados do Brasil, agora, até junho de 2014, em parceria com as Secretarias de Cultura dos Estados. São 13 estados. A primeira, agora, vai ser inaugurada em Belém, que vai se chamar Incubadora Pará Criativo. E assim por diante. Depois, teremos a Incubadora Rio Criativo, a Incubadora Bahia Criativo. E essas incubadoras, elas são o carro-chefe da Secretaria, porque lá dentro nós temos unidades de formação, de crédito e microcrédito para o empreendedor, um balcão de formalização, justamente para tentar atacar a informalidade. Um balcão também de assessoria jurídica, para elaboração de contratos, fundação de ONGs e de produtoras culturais. Enfim, todas as necessidades que o empreendedor cultural tem para crescer, ele vai encontrar dentro dessas incubadoras. Bom, além desse projeto que você já citou, como é que é o trabalho da Secretaria Nacional da Economia Criativa? Sim, então, esse eixo de formação, nós temos a Rede de Incubadoras Brasil Criativo e também temos um outro eixo muito importante, que é o eixo de promoção. Você sabe que hoje São Paulo não consome a cultura do Ceará, que não consome a cultura da Amazônia e vice-versa. Esse é um desafio de fazer a produção cultural brasileira circular por todo o país. E um outro eixo importante é a promoção internacional. Você sabe, pelo ranking da UNCTAD, que é um órgão da ONU, o Brasil não configura na lista dos 20 países que mais exportam cultura. Isso é um dado muito significativo, porque o Brasil hoje é uma das principais economias do mundo e um país com uma diversidade cultural riquíssima. E a marca Brasil hoje está muito bem posicionada no mundo. O mundo quer consumir a cultura brasileira e a experiência do Brazilian Way of Life, o jeito de viver do brasileiro. E, ao mesmo tempo, a gente ainda não tem uma estratégia concatenada entre os ministérios, entre as instituições públicas e privadas, para potencializar esse posicionamento estratégico que a marca Brasil hoje tem no mundo. Então, nós estamos desenvolvendo também programas, criando um programa agora que a gente está apelidando de Cultura Sem Fronteiras, que seria um programa justamente de exportação da cultura, dos bens e serviços brasileiros, para inseri-los nos eventos internacionais, em rodadas de negócio também, no mundo todo, para que a gente possa realmente aumentar o índice de exportação da cultura brasileira. E é importante também aproveitar a oportunidade, né? O Brasil está sediando grandes eventos, né? Sim. Sim. A visibilidade do Brasil é incrível. Isso vai aumentar agora com a Copa do Mundo e depois com as Olimpíadas também. A gente tem que pensar uma política de Olimpíadas também que beneficie o país como um todo, não só o estado do Rio. Isso é muito necessário. Então, a gente tem que, na verdade, também, antes de pensar em exportar, em descobrir as conexões de comercialização no exterior, a gente também tem que preparar o empreendedor aqui dentro para que ele fique preparado para essa exportação. Então, a gente faz um trabalho de dever de casa, primeiro, e logo na sequência, depois, esse trabalho de promoção internacional. Esse é um eixo também muito forte da Secretaria. Então, faz parte da estratégia da Secretaria também trabalhar com outros ministérios, com outras pastas. Sim. Nós estamos hoje, o Ministério da Cultura hoje está assinando o termo de cooperações com o Ministério do Desenvolvimento, com o MDIC, para a questão do desenvolvimento dos APLs de cultura. Nós lançamos agora um edital inédito, primeira vez que o MDIC trabalha com o MINC, o Ministério do Desenvolvimento com o Ministério da Cultura, um edital para selecionar 27 APLs, que são os arranjos produtivos locais intensivos em cultura, um por estado. E agora saiu o resultado e nós, os ganhadores, vão receber um planejamento estratégico para potencializar esses arranjos locais. Com o Ministério da Ciência e Tecnologia também são inúmeras parcerias, como, por exemplo, os CVTs, que são os Centros de Valorização de Qualificação Técnica Profissional. Temos vários já em desenvolvimento que são CVTs de Cultura, laboratórios de produção de conteúdos digitais também, em parceria com o MDIC, com o MCTI. Esse próprio programa de Cultura Sem Fronteiras, que a gente quer trabalhar a exportação, a gente também quer inserir a troca de conhecimentos entre universidades. Então, nesse sentido também, o Ministério da Ciência e Tecnologia também pode participar. O Ministério do Turismo também, temos também agora elaborando uma parceria com o Ministério do Turismo para o desenvolvimento do turismo cultural, que é um outro eixo importante também da Secretaria, que é um programa de cidades criativas. Então, é uma parceria com o Ministério do Turismo. Secretário, em 2012 foi lançado o Observatório Brasileiro da Economia Criativa. Em que estágio está esse trabalho? Esse é um outro eixo muito importante, que é o eixo de mapeamentos e pesquisas. Nós temos um gargalo muito grande da produção de dados, do impacto econômico da cultura para a economia do país. Não existem pesquisas ainda profundas sobre esse impacto. Então, esses observatórios são oito observatórios. Eles são desenvolvidos em parceria com as universidades federais. Nós temos hoje termos acordo de cooperação com oito universidades federais e repassamos recursos para a produção de pesquisas e mapeamentos para os setores da economia criativa nesses oito estados. E essas pesquisas vão ser desenvolvidas conforme a vocação regional desses estados. Então, essa parte dos observatórios é muito importante porque a gente tem que, antes de construir a política, a gente tem que conhecer. Exatamente. Bom, você acredita que é possível que a cultura se torne um eixo estratégico de desenvolvimento do país, de políticas públicas, enfim? Tem que se tornar. No mundo inteiro, hoje, a cultura é vista como um eixo central estratégico para o desenvolvimento econômico do país e posicionamento da marca do país no exterior, que é o caso do soft power, que seria a política de soft power. É estratégico hoje. Hoje, no Brasil, esse conceito está despertando com muita força. É necessário que a população e os ministérios entendam que a cultura hoje é o fermento do bolo. Como eu disse, são os setores que mais crescem e geram empregos no mundo. E a cultura hoje é transversal. O valor agregado dos produtos e serviços, que a criatividade agrega, ele é estratégico hoje para todos os serviços, por exemplo, para os produtos industriais. O design hoje é fundamental para o posicionamento estratégico de todo tipo de produto, não só dos produtos culturais. Falta muito para o Brasil aproveitar o potencial que tem para exportar a nossa criatividade, os nossos produtos, enfim, levar tudo isso para fora. Falta muito ou nós estamos no caminho certo? Eu acho que a gente está evoluindo, mas eu acho que precisa realmente da compreensão do novo papel da cultura na era do conhecimento. Os ministérios estão acordando, o Ministério da Ciência e Tecnologia, de Turismo, o próprio Ministério do Desenvolvimento, o MDIC, tem nos procurado para o desenvolvimento de parcerias, querendo entender essa nova economia baseada nos setores culturais, setores criativos. A gente está acordando um pouco tarde, a Inglaterra, o Reino Unido, os Estados Unidos, a Austrália já desenvolvem políticas de economia criativa há mais de uma década e esse é um assunto muito recente no Brasil. Mas eu acredito que a gente está, nesse momento, estamos estruturando, esse é o papel da Secretaria de Economia Criativa, né? É discutir com os ministérios, com a sociedade civil a importância desse reposicionamento da cultura como eixo estratégico. Está certo, secretário. Muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bem, outras informações, então, na página do Ministério da Cultura e para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.